Sobre o projeto de lei protocolado nesta casa que trata do passaporte sanitário, eu tenho recebido muitas mensagens no meu WhatsApp, as pessoas dizendo que convidando a população para vir até aqui à Câmara no dia 8 que vai ser votado esse projeto. Eu gostaria de dizer a todos que, bem, eu na condição de presidente da Câmara, eu tenho que saber pelo menos o que está acontecendo, quem é que está mentindo para a população, dizendo que vai ser votado no dia 8, quando não tem previsão nenhuma, que o projeto foi protocolado, mas tem toda a tramitação nesta casa, por exemplo, tem que passar pelo setor jurídico, passar por três comissões permanentes e depois, finalmente, uma vez pronto o projeto, tudo legal, não tem nada de inconstitucional, é que vem para a minha mesa para mim colocar na pauta, no momento correto, dar a informação de que vai entrar na sessão do dia 8, não é verdade, então não tem alguém que está mentindo nessa história e que não é verdade que no dia 8 vai ter essa votação. Então, eu gostaria de deixar esse esclarecimento, porque para um projeto entrar em regime de urgência, necessita de cinco assinaturas, e os verdadeiros não querem assinar um projeto polêmico dessa forma para entrar em regime de urgência, não quer debater mais, quer que o jurídico analise bem, para que a gente possa votar uma coisa concreta, com certeza. Eu gostaria de deixar bem claro que não vai ter votação nenhuma no dia 8, como estão divulgando nas redes sociais.